Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que a gente vai chamar de café da manhã ou lanche de preguiçoso. Nós vamos usar também para essa receita. A gente vai colocar no final. Tem flocão e maisena. Faça esse café da manhã ou lanche de preguiçoso pronto em 10 minutos na frigideira. É uma receitinha muito fácil, muito rápida, com poucos ingredientes. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. A gente vai compartilhar com vocês. A receitinha é prática, fácil, rápida, econômica, saborosa, com poucos ingredientes. É ideal para o lanche, para o café, para a janta, né, Sarinha? Sim. Qualquer horário do dia. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo, a gente vai pegar um copo de flocão, gente, que é muito consumido aqui no Nordeste. copo de flocão, que é a massa de milho flocada, tá? Tem a comum e tem a flocada. Aqui a gente colocou. E aqui a gente vai colocar água. Essa água, gente, ela está a temperatura ambiente. E aqui a gente vai fazendo isso, vai misturando. A gente vai, tipo, hidratar, tá, pessoal? Não vou usar esse fuê agora. Vamos dar aquela leve hidratada. Olha. Aí a gente vai deixar aqui reservar. Enquanto a gente faz a segunda etapa, a gente vai reservar esse copo de flocão com essa água. A gente vai reservar para cá, pessoal. E agora o que é que a gente vai fazer? Agora a segunda etapa, a gente vai precisar de dois ovos que estão aqui, pessoal. Dois ovos. Uma receitinha sem leite. É sem leite. Sem glúten. Não vai, não vai trigo. Sem trigo e sem leite. Isso, 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 pessoal. E aqui a gente vai, ó, bater esses dois ovos. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai precisar... Deixa eu tirar aqui esse fuê. Agora o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de... Três colheres de açúcar, que já estão aqui, ó. Uma pitadinha de sal. Também você pode colocar para realçar. Aqui a gente tem duas colheres de óleo. E continua misturando, tá? Deixa eu pegar aqui o fuê. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar, pessoal, agora que vai entrar a maisena, né, Sarinha? Sim. Que é o amido de milho. A gente vai usar uma colher. Uma colher bem cheia. Essa colher que eu tô usando é aquela colher de sopa. Aquela colher maior, tá? E aqui a gente vai misturando os ingredientes. Agora o que é que a gente vai fazer? Aqui, gente, tá o... A massa flocada que a gente tava misturando agora há pouco. Eu vou colocar, gente, porque essa vasilha tá menor, eu vou colocar todo nessa. Ó. E aqui, ó. A gente vai fazer isso. E ainda tá faltando colocar só mais uma coisinha, que é uma colherzinha daquela pequenininha, aquela de café, aquela menorzinha que tem. De fermento. De fermento, tá, pessoal? Enquanto eu misturo aqui, Sarinha, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Agora chegou o momento da gente colocar a colherzinha de fermento. Pronto. É uma receitinha de frigideira, né, Sarinha? Agora a gente vai pegar ali a frigideira pra gente levar lá. Então, pessoal, eu peguei uma frigideira, eu untei ela. Agora a gente vai jogar toda a nossa misturinha dentro. Vamos deixar o fogo baixo. Tampar. E já, já a gente volta mostrando como ficou. Bom, pessoal, voltando, gente, olha como ficou. Você deixa cinco minutos de um lado, aí quando você pegar a espátula aqui e vê que ele já tá todo bem firmezinho, aí você vira de um lado pro outro, ó. O meu eu já virei de um lado pro outro, ó. Tá douradinho, agora a gente vai tirar e vamos levar lá. E a Sarinha vai dizer o que se transformou, né, Sarinha? Sim, foi um bolo doce de flocão, sem trigo e sem leite e sem lactose. Sem forno, né, Sarinha? Sem forno. Feito na frigideira com poucos ingredientes. Então, pessoal, eu coloquei no prato, agora a gente vai tirar um pedaço, né, Sarinha? Sim. Para vocês verem como ficou esse delicioso bolinho de frigideira de flocão com poucos ingredientes. Gente, tá quentinho, 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 muito cheiroso. E é isso, pessoal, ó, bem fofinho. Eu espero muito que vocês... Ai, mas tão quente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam. Olha, pessoal, tão servido. Ó, maravilhosamente. Uma delícia. Então, é isso, pessoal. A gente vai finalizar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.